Bom pessoal, se você quer mais vídeo ensinando a counter na tropa, já vai deixando seu like e apoia muito essa série porque, de verdade, é muito legal, eu gosto bastante de trazer ela e também se inscreve no canal do Salomão porque ele me ajudou. É isso aí, bora pro vídeo. Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale e dessa vez pessoal, eu trago aqui um vídeo pra vocês pra ensinar a counterar o executor. Finalmente esse vídeo chegou, eu já trouxe ele mais rápido porque eu vi que muita gente tá tendo problema com essa nova carta, não sabe counterar e às vezes faz uns erros muito horríveis que acabam prejudicando todo o ataque e você acaba perdendo no final. Então vamos lá, se esse é o primeiro episódio dessa série que você tá vendo, eu já vou recomendando pra vocês o vídeo de como counterar o Bárbaro de Elite, como counterar o Balão, como counterar a Lava Round, como counterar a Gigante Real, tem como counterar muitas tropas. Então tem uma playlist aí na descrição que depois desse vídeo vai lá e vê e deixa a hashtag counteração. Deixa isso nos episódios lá porque aí eu vou saber que você viu, beleza? Então vamos ver pelas tropas individualmente, começando aí pela Valkyria, que é sim uma opção pra você acabar com o executor. Bom, ela continua com bastante vida e dá bastante dano nele, acabando com ele. Então, galera que tá usando trifecta aí talvez seja uma hora aí pra esse deck voltar com força porque a Valkyria funciona muito bem. Então vamos lá, outra tropa que eu tô apostando bastante que vai voltar pro meta é o Príncipe. Cês viram aí, ele destrói o executor, dá uma lança, uma glaivizada nele e já era. Então ele foi muito usado na época que tava o lançador em alta e agora quem sabe com o executor ele volte. Vamos lá, outra tropa também de custo 3 é o Cavaleiro, cara. Ele destrói o executor, só custa 3, tem bastante vida e bastante ataque, é só isso que você precisa. Quem sabe aí ele entra no meta novamente, porque, gente, tá todo mundo usando o executor. Cê joga grande desafio, cê só encontra deck de executor. Eu, inclusive, tô usando e é muito bom, é sério. É tipo, são os novos bárbaros de elite. Vamos lá. Outra estratégia que você também pode tá adotando é você puxar ele um pouquinho pro meio, mandar o Mago de Gelo, infelizmente o Mago morre, mas a torre consegue acabar com o executor no final. E é uma chance aí de você tá usando. Às vezes você tá sem tropa, você precisa de alguma coisa pra canterar e você não quer usar aquela tropa X lá que você vai usar pra fazer o push com tudo pra cima do cara, o Mago de Gelo pode ser uma opção boa. Então, vamos lá. Cês tão vendo aí o Príncipe das Trevas, ele pode parecer um pouco estranho, né? Porque ele custa 4, ele não dá tanto dano, mas sim, ele também é uma opção pra você mandar ver. Às vezes você quer voltar aí com um deck de duplo Prince, vamos ver, né, cara? Vamos ver porque o meta vai mudar totalmente depois que essa carta foi lançada. Vamos lá também. A Mosqueteira, você tá lá com o seu deck, coloca ela um pouquinho mais no meio e atira, manda ver, acaba com esse executor. Uma dica que eu dou pra vocês é, não alinha o executor com a sua torre. Tipo, se você for counterar ele, não coloca uma tropa na frente da torre, porque o Machado dele vai e volta. Então, se você coloca na frente da torre, o Machado vai pegar na torre e você vai levar dano. Não é bom isso. Bom, aí eu coloquei o Bowler contra ele, só pra vocês terem uma ideia aí de quem ganha no final. Fica uma coisa meio empatada, o lançador consegue acabar com ele, só que ele contra o lançador sozinho não é uma coisa muito legal de você fazer. Então, tenta chamar a atenção do executor com alguma tropa e depois manda o lançador. Calma aí que eu já vou mostrar isso pra vocês no final. Começo aqui as tropas individualmente, depois eu mostro uns combos bem bacana, ensinando vocês a counterar, beleza? Vamos pra outro aqui. Agora o Golem de Gelo, uma carta de custo 2 que consegue segurar o executor e aí a torre vai atirando nele. Lembra, coloca ele um pouquinho mais pro meio de forma que ele vai caminhar em direção ao executor e aí a sua torre vai atirar nele. Beleza, valeu, falou. Você conseguiu se livrar do executor? Parabéns. Vamos lá, pessoal. Tem muitas estratégias diferentes, tem muitas cartas diferentes, eu tentei trazer aqui as principais. Agora, a estratégia que eu vou mostrar pra vocês é basicamente dos bárbaros. Não funciona. Olha só, ele pega em 360 graus, os bárbaros quase que, tipo, desfalecem. Então, se o cara joga um tronco ou alguma coisa que vai dar um suporte pro executor, bom, já era, né? Então, vamos lá. Dragão Infernal, outra tropa também que funciona contra o executor. É muito interessante vocês observarem esse efeito que ele dá de empurrar a tropa pra trás. É pequeno? É pequeno. Mas ele é leital. Principalmente com tropas como Mini P.E.K.K.A., esse tipo de coisa. O Dragão Infernal não afeta tanto, mas isso atrapalha bastante muitas estratégias. Então, nenhuma coisa tem que você prestar bastante atenção. Não queira que sua tropa seja empurrada pra trás. Olha só o canhão. O canhão posiciona ele exatamente nesse ponto. O executor vai atirar o machadinho e a torre combada com ele vai ajudar a matar o executor. Então, é uma estratégia assim. É uma via boa pra você acabar com ele. Ter uma moto passando no meu quarto, obrigado. Vamos lá. O Lenhador também, que é uma carta que foi pouquinho deixada de lado. Ele também funciona muito bem. Ele é rápido, ele é forte e também é uma alternativa aí pra você acabar com o senhor executor aí. Então, galera. Bom, Bárbaro de Elite não vou nem comentar, né? Funciona. Então, se você tá querendo usar eles, você tem que colocar ele em cima do executor, porque não queira deixar o seu Bárbaro de Elite levar muito dano, porque você tem que ir com tudo também. Olha só os guardas. Os guardas, essas tropinhas de custo 3, cara. Consegue acabar com ele. É diferente do exército de esqueletos. O que acontece com o exército? Bom, simplesmente, quando ele joga, ele tem um alcance 360 graus. Então, se você coloca o exército em cima do executor, você vai perder seu exército de esqueletos inteiro. Não faz isso, porque é muito perigoso. Outras tropas também que você tem que tomar cuidado é a Horda de Servos, os servos. Porque, de verdade, é muito forte. Não vale muito a pena. Olha aí falando no exército de esqueletos. Acaba com ele. Então, toma muito cuidado. Não é o tipo de tropa que eu recomendo você usar. Só se você tiver, tipo, em última alternativa e você não tiver mais nada o que fazer. Você tiver que segurar ele de qualquer maneira, mas de qualquer forma, evita ao máximo. Porque o exército, ele evapora. Não tem outra palavra pra descrever. Ele simplesmente full, some. Então, tropas de custo baixo, tenta usar o mínimo possível. Você tem que usar uma tropa que resista. Olha aí o Mega Serve. O Mega Serve consegue counterar. Só que assim, isso com o auxílio da torre. Geralmente, o cara vai vir com combo. Ninguém vai jogar o executor sozinho. Agora eu tô mostrando pra vocês como que é a interação dele com as tropas. Porque isso é muito importante pra você saber. Pra na hora H você saber como que você vai distrair ele. Como que você vai matar. Tanto que eu já trouxe diversos vídeos de combo counterar. Agora, pra aqueles decks rápidos de mineiro. Bom, você pode colocar o mineiro na frente dele. O mineiro dá conta do recado. Também em Torre Inferno. Torre Inferno tá, mano, tá geral usando. Você só tem que tomar cuidado com o feitiço de relâmpago. Porque ele é um pecado aí pra galera que tá usando Torre Inferno. Acaba com a Torre Inferno. Acaba com qualquer coisa que você usar pra defender. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Então vamos lá. Olha só o gigante. O gigante consegue counterar também. Então você coloca o gigante. Chama a atenção dele. E aí a Torre Inferno vai dar conta do recado. E você ainda consegue prosseguir com combo. Como vocês viram aí. Eu fiz um gigante mega servo. Funcionou. Deu certo. E é assim geralmente que você consegue ganhar os jogos. Você consegue counterar as tropas do cara com menos elixir. E manda um exército de tropas pra cima dele com tudo. E manda ver. Olha aí a interação dele com o relâmpago. Relâmpago simplesmente destrói. Então não que seja muito recomendável você usar o relâmpago só em uma tropa. Mas assim. Geralmente opte por usar o relâmpago quando tem, sei lá. Um mega servo, um gigante, alguma três tropas. Então é a melhor coisa ainda. Então toma muito cuidado porque o relâmpago é um counter muito preciso do executor. Não mata na primeira jogada. Mas já deixa ele com muita pouca vida. Mago elétrico também. Vocês viram, né? Ajuda bastante. E a galera tá realmente usando, tipo, força, cara. Tanto que quando eu tô jogando diversas vezes eu vi decks com o mago elétrico. Coisa que você não via antigamente. Tanto que agora o mago elétrico não morre pra bola de fogo. E vamos lá, pessoal. Um combinho aí como eu prometi pra vocês. Vamos lá. É o combo de executor vindo ali em cima. E aqui embaixo eu fiz um gigante. E também o mega servo. Olha lá. O gigante chamou a atenção do executor. Meu executor tá matando o executor dele. E ali o meu gigante junto com o baby dragon tão avançando pra cima da torre. E tem tropa viva no final. Então é isso aí. Uma troca positiva. E aí o Salomão, o que que ele fez? Ele colocou o golem de gelo pra chamar a atenção do meu executor. E funcionou muito bem. Então vamos lá. São combos que funcionam. São combos que você tem que tomar cuidado. Lembra. Pra você matar o executor. Você tem que colocar alguma tropa pra desviar a atenção dele. E outra. Evita colocar a tropa alinhada, tá? Quando você vê que o cara tá usando ele. Você tem que colocar as tropas um pouco mais espalhadas. Uma pra cada canto. Porque, de verdade, ele é uma tropa que se você coloca tropas assim, tudo alinhadinho na mesma fileira. E ele joga o machado. Vai matar tudo. Então você tem que tomar muito cuidado. Olha aí. Consegui prosseguir com uma estratégia de gigante lançador em mega servo. E como que eu fiz isso? Eu chamei a atenção dele com o golem de gelo. E aí consegui matar ele com as tropas que estavam atrás. Isso é o que você tem que fazer. Você chama a atenção dele. Mata com alguma tropa. E continua com o push. Beleza? Você tem que tomar muito cuidado. Porque assim. Ele é forte, tá? Então você tem que... Mano, cuidado demais. Agora aquele deck de golem. Tem gente que tá usando golem executor. Então como que funciona? Você vai chamar a atenção do golem com alguma defesa. Preferencialmente uma lápide ou uma fornalha. Que são as melhores coisas pra você calcular o golem. Aí, o que aconteceu? Salomão mandou o golem de gelo pra chamar a atenção do executor. Infelizmente, ele perdeu a vida. E aí ele colocou o cavaleiro. Que é uma outra tropa. Porque você tem que tentar proteger ele ao máximo. Beleza? Então o cavaleiro deu conta do recado. E ali os golems acabaram morrendo em cima. No final a torre perdeu 500 de vida. O que pra um combo de golem não é tanto. Porque o golem é muito forte. Combos de golem geralmente podem acabar com a torre em uma jogada só. E geralmente o que acontece? Então se você conseguir defender com... Perdendo um pouco de dano. Isso é muito bom. Beleza? Agora lá. O combo de gigante e executor. Bom, chama o gigante com uma defesa. Distraia o executor com a torre. No caso foi a Valkyria. A Valkyria dá conta do recado. E pronto. Cabou. Cabou. Beleza, pessoal? Então, decks de lava round. Vocês tem que tomar cuidado também. A galera que tá usando lava round. Porque o executor tá matando tudo. E tá dando muito dano. Então vocês tem que tomar total cuidado. Senão vocês estão um pouquinho ferrados. Beleza? Bom, é isso aí. Chama o executor com uma tropa. Mano, manda outra coisa pra matar a tropa que tá mandando na frente. Porque o executor nunca vai ser mandado sozinho. E se você tiver algum feitiço, pode usar a bola de fogo. Diminuir bastante a vida dele. Então sempre tenta mirar nele. Mas alguma tropa que tá do lado. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, assistam os outros vídeos de Como Counterar. Porque aí vocês vão sair daqui craque, beleza? Tem uma playlist toda organizada pra vocês. E é isso aí. Já vai deixando seu like. Porque esse vídeo dá bastante trabalho pra fazer. E se vocês querem mais, eu preciso do apoio. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Falou, galera. Eu fui. Ah, até o próximo vídeo. Falou! Falou! Falou!